O nome desse lugar aqui é Cascata Encantada Essa trilha aqui de calçamento, ela passa beirando esse racho aqui, olha Tudo feito na pedra Olha que bonita, tem pra só Olha que bonita Olha que bonita Amém. É uma trilha diferente pessoal, a única trilha que eu faço, que é tudo calçamento assim ó. Toda a trilha é feita de pedra. Outra ponte. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, pessoal, que lugar bonito, hein? Muito bonito, hein, meu Deus do céu. Rapaz, que lugar bonito no verão, hein, pra nadar uma brincada, água limpinha. É isso aí, pessoal, inscreva-se no nosso canal, deixa aquele like lá pra gente tá fazendo mais vídeo como esse, ó. Nas margens da BR-101, descendo pro litoral aí, em Santa Catarina ainda. É, andando 6km aí pra dentro aí, vai ter uma placa na beira da BR, Cascata Encantada. Você vai vir nesse campo aqui, essa maravilha aqui, ó, conhecer esse lugar. Muito bonito. Tá de parabéns aí o proprietário aí. Vamos fazer um local desse aí, como... Aqui fica um outro salva-vida, ó. Olha que época de verão, esse aqui ferve. Muita gente. Aí fica um salva-vida aqui, outro lá embaixo, nas piscinas. E aqui é a piscina natural mesmo, ó. A trilha aí dá 600 metros. E é isso aí. Falou, pessoal, até mais. Até outro vídeo aí. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.